Dois dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Senhora, não é preciso que me diga o que fazer. Ainda não chegou minha hora. Façam o que Ele manda. Ali perto estavam seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Agora tirem um pouco de água e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água. E a água tinha virado o vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. Todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus fez Seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. Assim, Ele revelou Sua natureza divina e Seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a Sua mãe, os Seus irmãos e Seus discípulos foram para Cafarnaum e ficaram alguns dias ali.